É que foi muito grande, eu acabo cortando minha máquina que acabou de filmar Então, tudo bem, vamos começar no meio, né? Já muito meio, né? É, é, vamos acabar no meio, já Então vamos começar a... Começada dos... As coisas que se sumiram e se voltaram Cortaram a metade Se voltaram a metade A metade foi andando até ela Estavam terminadas e foi andando até... Virou a metade Elas se juntaram pelo Lex O Lex se virou o Lex O Lex se não virou o Lex Só uma língua carta Então o Lex se virou o Lex E as coisas se virou o Lex E agora já está acabando Então não Agora vamos acabar essa dança dos Lex Por um comecinho que começou Acabado Assim acabou Tchau Tchau